CAPÍTULO XII DAS PENALIDADES SEÇÃO I DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 62. Sem prejuízo das disposições relativas a infrações e penas constantes de outras leis e códigos municipais, as infrações a este código serão punidas com as seguintes penas. Inciso I. MULTA Inciso II. Proibição de transacionar com as repartições municipais. Inciso III. Sujeição a regime especial de fiscalização. Inciso IV. Suspensão ou cancelamento de isenção de tributos. Artigo 63. A aplicação da penalidade de qualquer natureza, de caráter civil, criminal ou administrativo, e o seu cumprimento, em caso algum dispensa ou pagamento do tributo devido, e das multas, da correção monetária, e dos juros de mora. Artigo 64. Não se procederá contra servidor ou contribuinte, que tenha agido ou pago tributo de acordo com interpretação fiscal, constantes de decisão de qualquer instância administrativa, mesmo que posteriormente, venha a ser modificada essa interpretação. Artigo 65. A omissão do pagamento de tributo e a fraude fiscal serão apuradas mediante representação, notificação preliminar ou auto de infração nos termos da lei. § 1º. Dar-se-á, por comprovada fraude fiscal, quando o contribuinte não dispuser de elementos convincentes em razão dos quais, se possa admitir involuntária a omissão do pagamento. § 2º. Em qualquer caso, considerar-se-á, como fraude a reincidência na omissão, de que trata este artigo. § 3º. Conceitua-se também, como fraude o não pagamento do tributo, tempestivamente, formulado este antes de qualquer diligência fiscal, e desde que a negligência perdure após decorridos 08 dias contados da data de entrada deste requerimento na repartição arrecadadora competente. Artigo 66. A coautoria e a cumplicidade, nas infrações ou tentativa de infração aos dispositivos deste Código, implica os que a praticarem em responderem solidariamente com os autores pelo pagamento do tributo devido, ficando sujeitos a essa e mesmas penas fiscais impostas a estes. Artigo 67. Apurando-se, no mesmo processo, infração de mais de uma disposição deste Código pela mesma pessoa, será aplicada somente a pena, correspondente à infração mais grave. Artigo 68. Apurada responsabilidade de diversas pessoas, não vinculadas por coautoria ou cumplicidade, impor-se-á, a cada uma delas a pena, relativa à infração que houver cometido. Artigo 69. A sanção a s infrações das normas estabelecidas neste Código será, no caso de reincidência, agravada de 30%. Parágrafo único. Considera-se reincidência a repetição de infração de um mesmo dispositivo, pela mesma pessoa física ou jurídica, depois de transitada em julgado, administrativamente, a decisão condenatória referente à infração anterior. Artigo 70. A aplicação de multa, não prejudicará a ação criminal que, no caso, couber.